Olá, nesse vídeo nós vamos ver como fazer o streaming de uma câmera WISE como essa daqui para um computador da rede, utilizando um protocolo específico para isso, que é o RTSP. O objetivo desse vídeo é mostrarmos como instalar nas câmeras WISE o firmware que contém o protocolo RTSP, que é o protocolo de streaming real-time, é o real-time streaming protocol. Ele permite que a partir de uma câmera como esta aqui, que é uma WISE-CAM V2, você consiga transmitir diretamente para um computador da mesma rede. Na verdade, o computador tem que estar com um player que aceite esse protocolo para receber as imagens. No caso, nós vamos utilizar o VLC, que é bastante comum e ele é gratuito. A primeira coisa que nós temos que fazer é entrar na página do WISE, eu estou mostrando aí a página para vocês, é a WISE-CAM RTSP, então ele é um protocolo oficial da WISE. Nós vamos, nessa página, baixar o protocolo para a WISE-CAM V2. Então, como eu falei, essa aqui é uma câmera padrão, né, V2 da WISE, ela já está conectada na minha conta. E se você não viu, fiz um review desse modelo, vou deixar o card aqui. A que eu utilizei para o review, ela é a cor padrão branca. Essa aqui é uma edição especial da CAM V2, chamada Black. Então, é a mesma câmera, o mesmo hardware, somente a cor é diferente. Bem, então na página da WISE, que está aí, que eu estou mostrando, eu vou deixar o link também dessa página na descrição do vídeo, tem todas as instruções. O que nós temos que fazer? Nós temos que baixar o firmware que tem, né, o protocolo RTSP para um SD Card, como esse aqui, que nós vamos colocar depois na máquina e fazer a carga desse firmware na máquina. É importante, então, algumas coisas para a gente não ter demoras e erros nesse processo. Primeira coisa, a câmera já deve estar conectada na minha conta, já devo ter conectado via o meu smartphone com o aplicativo WISE. Isso facilita o processo, porque quando eu colocar esse firmware, ela já vai estar com as configurações feitas, ela vai aproveitar as configurações. Segundo ponto que é muito importante, a gente deve pegar o SD Card, colocar na máquina e formatar nas opções avançadas do aplicativo da Camera WISE. Nós temos lá a opção de gravação e dentro das opções de gravação tem lá formatar o cartão. Nós vamos formatar o cartão com a máquina. Isso é importante, porque vai evitar erros aí de leitura quando a gente colocar o firmware aqui. Bom, prosseguindo, coloquei uma outra imagem aí que mostra o que a gente tem que fazer. Nós temos que baixar, então, esse firmware para a câmera adequada, né, Existem dois firmers, um para a câmera pan, que é aquela que roda, né, e outro para esse modelo. Nós vamos baixar esse firmware, ele vem no formato zip. Nós vamos pegar o conteúdo do firmware, eu já fiz isso, e colocar nesse cartão aqui com o nome de demo.bin. Então, eu tenho aqui nesse cartão, na raiz do cartão, um arquivo demo.bin, que é o arquivo que eu baixei naquela página ali que eu mostrei, que eu vou deixar o link para vocês. Aí, o procedimento qual é? Depois que eu gravei esse arquivo e troquei o nome, né, lá no computador, por isso que eu usei o adaptador, nós vamos colocar ele aqui na câmera. Então, eu tenho aqui o slot, né, de cartão. E o procedimento, ele é bastante simples. Como é que nós vamos dizer para a câmera que nós queremos carregar um firmware que tem aqui no cartão? O procedimento é o seguinte, nós vamos segurar o botão, aqui nós temos o botão de reset. Nós vamos segurar o botão de reset e conectar a câmera, e vai levar aproximadamente uns 5 segundos, esse LED vai ficar um azul clarinho. Quando ele ficar azul clarinho, a gente solta, e aí vamos aguardar de 3 a 4 minutos, que é o tempo que ele leva para carregar esse novo firmware. Como eu achei que é meio complicado a gente segurar o botão, aquele botãozinho aqui meio afundadinho, né, e ao mesmo tempo conectar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou deixar conectado aqui, e eu vou segurar o botão, e com o botão preso, eu vou conectar isso aqui na tomada. Eu achei que é mais simples fazer assim, você pode fazer da forma que você achar mais tranquilo. Vamos fazer então esse procedimento para a gente poder observar aqui. Então, eu vou apertar o botão, e vou conectar a câmera na energia. Vejam que ela acende o LED inicialmente laranja. Pronto, ele ficou azul, eu solto. Agora ele vai levar de 3 a 4 minutos para configurar, terminar de carregar esse firmware e configurar. Então, eu vou aguardar, eu vou acelerar o vídeo aqui, para que a gente retorne no momento em que ela estiver já com esse firmware carregado, para que nós possamos ver como ficou. Como nós sabemos que ele terminou, quando ele ficar, azul sólido, o que indica que ele está conectado ao nosso Wi-Fi. Como eu falei previamente, a câmera já estava configurada, e essa troca de firmware vai aproveitar as configurações que ela tinha. Muito bem, a câmera já entrou. Então, aqui nós temos o painel de controle dela no aplicativo, com as diversas opções. Mais uma vez, caso você não tenha visto a configuração dessa câmera, eu já deixei o card aí para que você veja, é a câmera WISE V2. Bem, o que muda com esse firmware? Até agora a gente não viu mudança nenhuma. A gente vai entrar aqui nas opções avançadas, na configuração, aqui tem opções avançadas, nós vamos ver que aparece agora uma função RTSP, que é o Real Time Streaming Protocol. Eu vou clicar aqui para ligar. E ele já vai me dar aqui uma sugestão, né? Eu já havia cadastrado previamente uma senha para ele, uma senha, um nome teste, senha 1, 2, 3, 4. Então, ele já traz aqui o endereço na minha rede já. Então, é RSTP, dois pontos, barra, barra. Aí vem o nome que eu coloquei, a senha que eu coloquei, arroba o endereço. Notem que a transmissão Streaming só vai funcionar dentro da minha rede. O que eu preciso fazer agora? Pegar esse endereço aqui e colocar em um player que seja compatível com o RTSP. Nós vamos usar o VLC, que é um software gratuito e ele tem essa funcionalidade. Vamos ver, então, como isso vai funcionar. Bem, esse é o VLC, ele é um reprodutor de vídeo bastante conhecido, né? Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link para que você faça download, caso você não tenha. Como isso vai funcionar, né? Nós vamos inicialmente aqui em Reprodução, Reproduzir, e aqui ele tem algumas opções. Eu posso falar de um arquivo, disco ou um ponto na rede. Na rede, eu vou colocar exatamente o endereço que aparece no aplicativo. Então, digitamos aqui, RTSP, dois pontos, barra, barra, teste, dois pontos, dois, três, quatro, arroba o endereço, e vamos clicar em Reproduzir. O que vai acontecer? Nós passamos a ter aqui a imagem. Nós podemos observar, então, né, que ao movimentar a câmera aqui, ela está transmitindo diretamente para o computador. Eu posso deixar, essa é uma câmera que fica fixa, né? Posso deixá-la fixa em um ponto ali na minha residência, no local de trabalho, no local que eu quero vigiar, e a qualquer momento eu posso, então, olhar ao vivo a imagem dessa câmera pelo computador. É importante que o computador esteja na mesma rede da câmera. Isso é muito importante. Vocês viram que é o endereço local, o endereço de rede, né, que a gente utilizou local. Bom, aqui está, então, a câmera funcionando perfeitamente com todas as funcionalidades que nós vimos na configuração dela. Então, tudo aquilo que nós vimos no vídeo, né, sobre a câmera WISE V2 funciona. Então, gravação, os alarmes, notificação, tudo aquilo que está funcionando normalmente. E com esse firmware, ela ganhou mais essa funcionalidade, então, de poder transmitir online e ao vivo, em real time, né, como diz o nome aí do protocolo, RTSP, real time streaming protocol, por streaming para um computador na mesma rede. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você. Não esqueça aí de deixar os seus comentários, as suas dúvidas, deixe também o seu like. E não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho